Olá, gente! Como é que estão vocês? Gostaria de cumprimentar a todos vocês neste momento. Estamos aqui mais uma segunda-feira com a nossa live de oração, onde teremos alegria de compartilhar a Palavra de Deus. E logo depois, às 23h30, nós vamos encerrar essa live. E a partir da meia-noite estaremos em oração por todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, capítulo 28, versículo 3 em diante, diz assim, Atos dos Apóstolos, 28, versículo 3 em diante. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, Certamente esse homem é um homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo-lhe a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Amados, eu quero aqui, rapidamente, compartilhar com vocês a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, e gostaria de deixar alguns pontos para a sua reflexão. Paulo, todos sabem, da experiência que ele teve com Deus, uma experiência que mudou a sua vida. De perseguidor do Evangelho, passou a ser alguém perseguido pelo Evangelho. Um homem zeloso, cuidadoso, temente a Deus, que abriu mão de tantas coisas para servir ao Senhor. Alguém que sofreu muito pelo reino de Deus. E o apóstolo Paulo está vivendo um momento complicado na sua vida. Um momento de perdas, um momento onde não tinha os aplausos da multidão, como eu comentei aqui a semana passada, sobre uma outra situação onde Jesus e os discípulos no barco, e quando Pedro saiu do barco para encontrar Jesus andando sobre as águas, e depois no caminho ele afundou. E a multidão, não acredito, ou melhor, aqueles que estavam no barco, não acreditam que estavam apoiando a Pedro na sua coragem. E para nós não importa muito o que a multidão pensa. E a multidão, ela muda. As pessoas mudam de opinião, de parecer, facilmente. E esse texto mostra uma situação complicada, onde Paulo enfrentando o naufrágio, onde Paulo enfrentando uma chuva muito forte, enfrentando frio, e Deus poupou ele daquele naufrágio, poupou a sua vida. E depois ele chega lá, no outro lado, em terra firme, com muito frio, ainda sofrendo das consequências de tudo o quanto sofreu naquele navio. Agora, perto do fogo, se aquecendo, enfim, vem uma víbora. Uma cobra venenosa e acaba picando a mão de Paulo e ele fica com aquela víbora presa na sua mão. E quando isso acontece, logo disseram, certamente este homem é um assassino, é um homicida. Porque ele escapou do mar, a justiça não o deixa viver. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Existem momentos em que coisas ruins acontecem com frequência. No caso de Paulo, prisão, risco de ser morto pelos guardas no navio, o naufrágio, serpente. e quem sabe na sua vida você esteja vivendo um tempo de experiências ruins, coisas ruins acontecendo. Talvez uma doença, uma perda, quem sabe perdeu um emprego, perdeu alguém querido, alguém da família. talvez um casamento está aí prestes a ser destruído, de acordo com como as coisas estão caminhando. A família, quem sabe, sofrendo muito. E as pessoas começam a julgar a tua espiritualidade pelo momento que você está vivendo. Assim como aconteceu com Paulo. Se ele escapou de prisão, escapou do naufrágio, agora vem uma víbora venenosa e pica Paulo. E esta fica presa em sua mão. O que as pessoas pensaram? Este homem deve ser alguém que cometeu grande pecado. Deve ser um homem que atraiu a ira de Deus. Foi poupado no mar, mas com certeza vai morrer agora. Pois essa víbora venenosa ela vai destruí-lo. Segunda coisa, não espere que as pessoas compreendam os momentos difíceis na sua vida. Não espere que as pessoas entendam o momento difícil. É justamente no momento difícil que a gente muitas vezes espera apoio. Espera um conforto. Espera que as pessoas venham a estar do nosso lado. E é triste essa realidade. Que nos momentos difíceis nem sempre as pessoas compreendem e estão do nosso lado. As pessoas gostam de ser compreendidas, mas não gostam de compreender. Quando aprendemos a compreender, somos compreendidos. É difícil quando nós temos pessoas nos julgando pelo momento difícil que nós vivemos. Jó experimentou isso. Jó experimentou isso. Jesus experimentou isso. Paulo experimentando isso também. Jesus Cristo, um homem de dores, um homem desprezado, mais indigno entre os homens, e as pessoas escondiam o rosto e principalmente no caminho dele para o Calvário. Ninguém quer estar caminhando, convivendo com derrotados. Não é assim? As pessoas gostam de estar com pessoas que vivem o sucesso. Mas com aqueles que estão derrotados, vivendo a sua dor, a sua luta, nem sempre as pessoas querem estar perto. Querem estar perto das pessoas abastadas financeiramente, mas não querem estar com aquele que está endividado, desempregado, precisando de socorro. Então fica uma lição para você. Não espere a compreensão das pessoas. Não fique desanimado, deprimido, quando você olha para um lado, para o outro lado, como disse o salmista que estava dentro de um poço, olhou de um lado do outro e não havia quem cuidasse da sua alma. E quantos de nós experimentamos isso? Não há quem nos socorra. Não há quem compreenda a nossa dor. E vivemos no momento onde tanta gente se matando, buscando suicídio, justamente por não encontrar solução alguma. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Muitas vezes somos de Deus, mas nossa mente serve a outros deuses. O povo ali de Malta, onde Paulo estava, cria numa deusa chamada Dick, a deusa da justiça. Por isso, viam a situação pela ótica da deusa que eles serviam. É difícil as pessoas compreenderem o momento difícil que nós vivemos, quando caímos, porque as pessoas têm a compreensão baseada na sua ótica. Neste caso, aqueles que serviam a essa deusa e eles tinham, então, a compreensão baseado naquilo que eles acreditavam e que Paulo, então, estaria debaixo de uma maldição, de uma ira de Deus, e no caso aqui, essa deusa. E é difícil, me lembro quando alguém me contava, me contou uma história de uma pessoa que olhava sempre pela sua janela, a vizinha que lavava roupas e as pendurava num varal, e sempre essa pessoa criticava, mas olha que vizinha esta, que tipo de lavadeira esta, que não consegue deixar as roupas brancas de jeito nenhum. e sempre criticando, mas olha que roupas encardidas, esta mulher não sabe lavar a roupa direito. Até o dia que ele resolveu limpar a janela pela qual ele via o varal da vizinha. E depois que ele limpou a janela, ele viu as roupas brancas e claras. e muitas vezes é a nossa visão deturpada, é a nossa visão baseada numa fé tão limitada, tão pequena, uma visão baseada presa em preconceitos, em crendices, né? E muitos estão presos a isso, a superstições, a tradições, a medos, traumas do passado e eles veem as coisas sempre do lado mais difícil. Não tem jeito, não vai dar certo, vai morrer, não tem solução. E é assim que esses homens viam. Ah, escapou do naufrágio, mas agora vai morrer picado por uma víbora. Será que de repente você não é desse jeito, vê as coisas sempre da forma mais difícil, mais negativa? Será que você não é do tipo que vê as pessoas também desta forma? Não vê bondade em ninguém, não consegue enxergar sucesso em ninguém, não consegue ver vida em ninguém? Sempre olha do lado negativo, o pior possível. Talvez você tenha sido uma pessoa tão pessimista. É, as coisas precisam mudar na sua vida e elas podem mudar. Por isso estamos conversando com você nesta noite. Nossa situação não é definida pelo momento que passamos, mas pelo final da história. Paulo foi picado por aquela víbora e estava esperando que inchasse, logo ele teria febre e fruto de uma grande infecção e morreria. Era esta a expectativa e nós não podemos viver a nossa vida baseado na ótica, na visão, no pensamento dos outros. O que é que os outros pensam de você? Gente, se eu fosse esperar que a minha vida fosse dirigida por aquilo que os outros pensavam, eu não sei aonde eu estaria. Não sei aonde eu estaria, porque com certeza eu fui uma pessoa improvável. Improvável. mas Deus tinha uma visão diferente e eu acreditei e acredito na visão de Deus para minha vida. E o momento que você está vivendo talvez de problemas e de dores, isto não define a sua vida. Mas sim a tua vida é definida pelo final da história. É como aquele livro que aquele menino estava lendo aquele romance com aventuras e ele vendo a princesa sendo humilhada a princesa sofrendo. E ele cansado de ver o sofrimento ele foi para o final do livro e no final do livro estava lá que a princesa venceu e a princesa realmente casou com o príncipe e foi feliz para sempre. Depois dele ler o final da história ele voltou na leitura do capítulo que ele estava lendo a respeito do sofrimento da princesa e ele lendo ele dizia assim princesa não chore eu já li o final da história e no final da história você vence vai casar com príncipe com príncipe e vai ser feliz para sempre Deus preparou para você um final extraordinário não desista vá em frente não são os naufrágios as ameaças não são as doenças os problemas ou a víbora os invejosos os inimigos não são esses que vão definir a sua história a sua vitória é definida pelo senhor Jesus Cristo que te ama e tem um projeto glorioso na tua vida não desista Deus espera que você seja um homem de Deus uma mulher de Deus firme e forte mesmo em momentos difíceis e momentos de adversidade Deus transformará a sua diversidade em agente de honra para a sua vida creia nisso Paulo neste momento aos olhos dos outros era um homem amaldiçoado por Deus e iria morrer e no entanto o tempo foi passando a sua mão não inchou não ficou com febre e o veneno da cobra não teve nenhum nenhum poder sobre a vida dele e a bíblia diz que logo aqueles que esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobreveio mudando de parecer diziam ele é um Deus estão entendendo isso achavam que era amaldiçoado que ia morrer mas de repente viram que o veneno da víbora não teve poder sobre a vida dele mudaram de opinião ah ele é um Deus gente as pessoas que de repente estão esperando o pior de você vendo você na luta na dor no sofrimento de repente muitos vão dizer vai cair morto não vai prevalecer não tem jeito não é o final da história não é siga em frente e todos aqueles que achavam que você não ia dar nem nada que você iria morrer vão poder dizer ah este é um homem de Deus é uma mulher de Deus alguém que superou as dificuldades alguém que recebeu o favor e a misericórdia de Deus Deus está com ele e este problema passa a ser um agente de honra para a sua vida e para a glorificação do nosso Deus por isso eu digo a você não desanime não desanime vai em frente confie no Senhor espere nele não tenha sua vida conduzida pela opinião das pessoas se os aplausos vierem glória a Deus se os incentivos vierem glória a Deus se mãos amigas aparecerem para te ajudar receba e louvado seja Deus por isso mas se nada disso acontecer a mão de Deus é suficiente para te levantar a palavra de Deus é suficiente para a sua vida creia nisso e viva uma vida vitoriosa para a glória de Deus são 23 horas e 31 minutos já passei um minutinho né a partir da meia noite até uma hora da manhã estaremos em oração por você e pela sua família vamos orar também neste momento por você obrigado pelo carinho de todos que estão nos acompanhando bondoso Deus maravilhoso Pai Celestial nós queremos te louvar te agradecer porque o Senhor está conosco mesmo que as pessoas não vejam e não entendam mas a tua presença nos traz alegria esperança motivo para seguirmos em frente na nossa caminhada Deus Todo-Poderoso eu oro por todos quantos estão nos acompanhando neste momento aonde quer que estejam vivendo meu Deus situações diversas quem sabe o momento de choro ou momento de júbilo momento de saúde ou de doença de prosperidade ou de perdas meu Deus mas eu creio que tu és o Deus que escreveu para nós uma história de sucesso e o momento que estamos vivendo não define o final da nossa história a nossa segurança está em permanecer no Senhor a nossa vitória não consiste em apenas iniciar uma caminhada mas permanecermos na caminhada contigo meu amado Senhor Jesus Cristo eu oro por todos que estão doentes aflitos angustiados aqueles que sofrem perseguições abandono o Senhor em nome de Jesus Cristo eu oro agora pedindo a tua benção pedindo a tua graça e declaramos a cura a libertação a vitória em nome de Jesus amém amém gente querida muito obrigado pelo carinho Deus abençoe você e a sua família e até segunda-feira que vem se Deus quiser um grande abraço Deus abençoe amém